Identificar empresas que estão proibidas de participar de licitações ou celebrar contratos com a administração pública. É este o objetivo do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, que agora conta com informações de empresas de 17 estados brasileiros. Quem traz pra gente os detalhes sobre esse cadastro é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse cadastro foi criado pela Controladoria Geral da União, a CGU, em 2008 e reúne informações de empresas que cometeram algum tipo de irregularidade, receberam uma penalidade, uma punição do governo e, por isso, não podem participar de licitações ou firmar contratos com órgãos da administração pública. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Valdir João Ferreira Júnior, que é Corregedor-Geral da União, da CGU. Corregedor, que tipo de irregularidade uma empresa? Quais são as irregularidades cometidas pelas empresas que impedem essas empresas depois de participarem de licitação ou de contratos? Boa noite. Boa noite. Basicamente, as sanções aplicadas decorrem de uma inexecução parcial ou total de contratos firmados com a administração. Então, em razão disso, há necessidade de uma sanção à empresa para que a administração não fique desguarnecida quanto às irregularidades apresentadas. E também existe a possibilidade de uma punição ser aplicada em razão de fraude, um conluio entre a empresa e servidores públicos para a inexecução parcial ou total. Quantas empresas fazem parte desse cadastro? Atualmente, empresas são mais de 4.700. O total de punições que constam dentro desse banco de dados, dentro do cadastro, são mais de 8 mil punições. Só que de empresas são mais de 4.700. Existem pessoas físicas também no cadastro? Existem. Existem pessoas físicas cuja aplicação da penalidade foi de improbidade administrativa. Então, são penas aplicadas pela justiça por improbidade, cujos efeitos também são o de não receber recursos e contratar com a administração. Corregedor, qual a importância? Qual é a necessidade de existir um cadastro como esse? A ideia de um cadastro é se ter um canal e esse canal seja utilizado pelos gestores para que as empresas que já foram punidas, elas não sejam durante aquele período em que se perpetuar os efeitos da sanção, ela não seja contratada. Uma função também, e essa daí que não estava dentro dos objetivos, mas cujo é bem salutar, é que as empresas, as próprias empresas, cujas são grandes empresas, que têm contrato com novas empresas, elas buscam essa informação dentro do próprio SEIS, para que não contrate com empresas cuja a inidoneidade foi declarada pela administração pública. Eles tornaram um banco de dados sobre a idoneidade das empresas. Das empresas, exatamente. Então, as empresas, elas se resguardam quanto à informação que consta dentro do cadastro para saber se contratam ou não se fazem, se firmam novos contratos com as outras empresas. E agradeço aqui, então, a participação do Corregedor-Geral da União, Valdir José Ferreira Júnior. E, Renata, para melhorar as informações, a qualidade das informações desse banco de dados, a CGU promoveu algumas alterações no site. E agora é possível saber, por exemplo, a punição que foi recebida pela empresa, o motivo da punição recebida pela empresa, o tipo de penalidade que foi aplicada e por quanto tempo a empresa está impedida de participar de licitações ou de contratos. Para conferir, é só visitar o www.portaltransparencia.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.